Oi pessoal, aqui a gente quer fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado do que simplesmente conversão de temperaturas, então a gente vai fazer um código que é muito comum em códigos científicos, que é basicamente você multiplicar as matrizes e somar o resultado com uma terceira, então sendo x, y e z matrizes 32 por 32, cada uma todas quadradas, para que o código não fique com os detalhes de você ter que lidar com as dimensões diferentes, então todas são quadradas, 32 por 32, eu quero calcular x mais o resultado de y vezes z, tá? Aqui embaixo a gente tem o código em c, ou poderia ser java, enfim, uma sintaxe que a gente está mais acostumado. Tem a função mm aqui, de multiplica matriz, recebe x, y e z, todos esses matrizes de novo de 32 por 32. Essas matrizes aqui, elas já vêm com um valor pré-definido, porque eu quero calcular essa expressão aqui em cima, né? Então eu não preciso zerar ela, não preciso fazer nada, tá? E todas elas são pontos flutuantes de precisão dupla, todos são doubles aqui. Então as operações ao contrário do que a gente fez agora há pouco no exemplo de conversão de temperatura, aqui a gente está usando precisão dupla e isso muda um pouquinho o código, a gente vai ver daqui a pouquinho. Como que funciona nesse código? Então basicamente eu tenho três índices de laços, tenho três laços alinhados, todos vão de zero até 32, né? E aqui o laço mais interno aqui, eu tenho a conta efetivamente feita. Para cada um dos elementos da matriz de saída, que é a própria matriz x, vai receber x em i e j, mais y em k, z em k e j, né? O k aqui está fazendo um papel para a gente fazer a modificação de linha e coluna da matriz z e y, então a gente está fazendo ao mesmo tempo essa modificação de linha e coluna e ainda acumulando os valores dentro do x e j. Uma coisa que a gente pode notar é que durante a execução desse laço interno, a gente não precisaria efetivamente, a gente não precisa, na verdade, efetivamente, ficar reescrevendo o x de volta para a memória o tempo inteiro, porque ele não é usado aqui dentro em outras operações e tudo mais. Ninguém vai fazer um load dessa posição que a gente está trabalhando. Então, a gente pode, entre este laço e esse laço, aqui nessa parte, carregar o x da memória, aqui dentro, ao invés de trabalhar direto com o x, a gente usa o carregado, vamos dizer que a gente carregou em, sei lá, em t0, tanto faz, né? Então, vamos dizer que a gente carregou em t0. Aqui eu somo em t0 e aqui eu coloco o resultado também, eu coloco o resultado aqui também em t0. Com isso, o meu código pode ficar um pouco mais rápido. Então, aqui eu faço um load para t0, né, do valor de x, aqui eu trabalho em cima de t0 e aqui no final, depois desse loop, eu coloco um store, né? Por que o meu código vai ficar mais rápido se eu fizer isso? Porque trabalhar com registradores x, é muito mais rápido que trabalhar com memória, a gente precisa, memória leva muito tempo para responder. Então, a gente faz todas as contas internas no registrador, acabou a conta, guarda o resultado e vai para o próximo laço, a próxima interação do laço, do segundo laço aqui. Então, a gente vai fazer essa estratégia no nosso código ali, tá? Para padronizar, endereços de x, y e z estão, como sempre, nos registradores a0, a1 e a2, respectivamente, e o i, o j e o k, a gente vai guardar no s0, no s1 e no s2. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o código agora, como é que funciona. Então, a primeira coisa que esse código faz é inicializar algumas variáveis aqui. A primeira linha, essa linha aqui, ele está inicializando o t1 para ser 32. O que é o t1 que está valendo 32? T1 é basicamente o limite aqui do nosso laço e também o tamanho dos nossos, das nossas linhas e colunas da nossa matriz, uma matriz 32 por 32. A gente coloca esse valor aqui no t1. Em seguida, a gente inicializa i, j e k. Como a gente falou, a gente vai padronizar, colocar o i, o j e o k na s0, s1 e s2, tá aqui, i, j e k. Notem que aqui a gente está usando a instrução, a pseudo-instrução li para carregar o imediato para dentro do, para dentro aqui do registrador. Se não quisesse usar uma pseudo-instrução li, o que a gente poderia fazer? Bom, a gente poderia aqui fazer uma soma, né? Uma soma do registrador zero com zero com o resultado sendo guardado no registrador s0, né? Então, nesse caso, essa instrução li, a gente consegue fazer ela com apenas uma instrução, né? Sem ser uma opção de instrução. Pode ser um id também, né? Adiciona o imediato zero ao registrador zero e o resultado dá, coloca no s0. Isso a gente poderia usar, por exemplo, nessa primeira linha, né? Adiciona o imediato 32 ao registrador zero e coloca o resultado em t1. Bom, continuando. Então, inicializei t1 que vai guardar 32, que é o tamanho da minha matriz, a dimensão da minha matriz. Esse 0, s1, s2 que são i, j e k, né? Então, agora eu estou pronto para começar a primeira parte do meu laço. O que eu preciso fazer? Bom, aqui estão os labels, né? O L1 é do do laço 1, L2 do laço 2, L3 do laço 3. Eu preciso, como eu falei aqui antes, eu vou fazer essa otimizaçãozinha de carregar o x aqui, né? Antes de entrar no terceiro laço. Porque ao fazer isso, eu economizo um load store aqui dentro, eu trabalho só dentro dos registradores. Como é que eu faço para carregar? Bom, eu quero carregar x em i e j. Só que a minha matriz é uma matriz 32 por 32. O que significa o seguinte, a minha matriz, na memória, ela está dessa maneira. Eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. Cada linha dessas, aqui, tem 32 elementos. E eu tenho 32 linhas. Na memória, essas linhas não estão desse jeito, elas estão uma atrás da outra. Então, eu tenho uma linha seguida da outra. Colada, né? Sem os espaços aqui. Eu só coloquei espaços para ficar mais fácil de enxergar. Então, se a gente quiser pegar o primeiro elemento da segunda linha, se a gente quiser pegar esse carinha aqui, né? O primeiro elemento da segunda linha, e aqui nesse exemplo, eu tenho que pular todos esses elementos aqui até chegar aqui. Quantos elementos eu tenho aqui? 32. Qual que é a posição inicial aqui? Bom, a posição inicial, no caso, a gente está trabalhando com o x, né? A gente convencionou que o x vai estar guardado em a zero. Então, a gente tem que pegar a zero, pular 32 elementos e, aqui dentro dessa linha, pular quantos elementos a gente quer pegar. Então, imagina que ao invés de pegar o zero, né? A gente quisesse pegar o quarto elemento. Então, a gente tem que pular até o quarto elemento aqui. Então, eu tenho que somar aqui o mais 4. Como é que a gente vai fazer isso? É justamente o que esse código aqui desse lado faz. Então, a primeira coisa que ele faz é, pega a linha que eu estou querendo acessar, é i, a linha i, né? É o, este i aqui. É a linha que eu estou querendo acessar. E pulo 32. Como é que eu faço para pular 32? Eu pego e faço um shift left logical, ou seja, de 5. Então, eu estou multiplicando por 2 a 5. Então, eu estou multiplicando por 32, né? Então, eu pulei, eu comecei com i, eu quero a primeira linha. Então, eu tenho que pular quantos elementos? 32. Quero pegar a segunda linha, eu tenho que pular 64 elementos, né? Então, como é que eu faço? Eu multiplico por i vezes 32. Segunda linha, 2 vezes 32, 64. E vou andando aqui, né? Então, i vezes 32. Então, o i está em S0, multiplico por 32, resultado 32. O próximo passo é, feito essa multiplicação por 32, dentro da linha, eu tenho que pular mais quantos elementos, que é a coluna que eu estou querendo acessar, que é o j. Então, aqui, a gente faz uma soma, pega o resultado do anterior, que estava em T2, soma com o j, que está em S1, aqui, coloca o resultado em T2. Então, agora, o que eu tenho em T2 é quantos elementos eu tenho que pular, né? Então, eu peguei o número de linhas que eu tenho que pular, multipliquei por 32. Peguei o número de elementos dentro da linha que eu estou, para pegar a coluna certa, e somei. Mas, isso é um número de elementos. Mas, cada um dos elementos que a gente está trabalhando, nesse exemplo, são números de ponto flutuante de precisão dupla. Número de ponto flutuante de precisão dupla são 64 bits, ou 8 bytes. Então, eu preciso andar, né? Mais essa diferença. Então, está aqui, né? Eu multiplico T2 por 8, mas eu faço isso usando o Shift, né? Então, eu faço o Shift de 3, é a mesma coisa que multiplicar por 2 elevado à terceira, que é 8. Então, eu ando 8 caras aqui. Feito tudo isso, eu tenho quantos bytes que eu tenho que sair desde aquele início, até o elemento que eu estou procurando. Vou colocar esse elemento que eu estou procurando aqui no meio, para ficar um pouco mais claro, né? Então, o deslocamento daqui até aqui é o j, e o deslocamento daqui até aqui é o i. Então, é i vezes 32, mais j, vezes 8, que é o que eu acabei de fazer aqui, que é o número em bytes desde o início do meu vetor. Mas onde está o início do meu vetor? O início do meu vetor está em A0, porque a gente está querendo ler o x. Então, agora, eu somo A0 com T2 para pegar o endereço do elemento x, i e j. Feito isso, perfeito. Em T2, agora eu tenho o endereço do elemento x, i e j. Então, eu posso usar essa outra pseudo-instrução, que é o loadDouble, que vai carregar para dentro do registrador F4, o conteúdo de T2 deslocado de zero. Então, sendo justo aqui, a gente calculou o endereço completo, então a gente não precisou usar o offset, né? Que estava aqui. O problema desse offset é que ele é fixo, né? E como a gente está dentro de um laço, a gente não vai ficar pulando toda hora. Então, por que a gente tem um offset fixo aqui? Isso é útil, por exemplo, quando a gente está trabalhando com structs. Quando você quiser ler o, sei lá, o quinto elemento do struct, você pode colocar aqui o endereço base do struct, e aqui no zero, quantos bytes, depois do início do struct, começa o elemento que você quer ler, né? No double. É para isso que é bem usado esse cara aqui. Bom, então, eu carrego, usando essa pseudo-instrução, um double, começando no endereço T2, para F4. O que que essa pseudo-instrução vai fazer? A gente viu uma outra instrução, que não é uma pseudo-instrução, que é a instrução que realmente é o IPs tem, que é o loadWord coprocessor 1, né? Carrega uma palavra para o coprocessador 1. Só que, uma palavra no MIPS são 32 bits. O double que a gente está trabalhando são 64 bits. Então, essa pseudo-instrução, essa loadDouble, ela vai se transformar, no final das contas, em duas load de palavras. Uma que vai carregar a primeira metade do número para dentro do registrador F4 e a segunda metade do número para dentro do registrador F5. Lembre-se, né? No MIPS a gente tem essa convenção que pontos flutuantes sempre trabalham nos registradores pares, né? Porque no registrador par tem a primeira parte do número, no par mais um, nesse N mais um, tem a segunda parte do número. Esse cara já vai fazer isso. Ele vai preencher F4 e F5 com 64 bits, 32 para cada. A partir de T2 ele vai ler duas palavras. Muito bem. Feito isso, né? Então a gente fez essa leitura, né? O X foi lido aqui. E agora? O que que a gente precisa ler? Bom, a gente tem que ler os outros caras que a gente vai usar. O Y e o Z. E aí é a mesma coisa que a gente já fez. A diferença aqui é que ele está usando o K, né? Em vez do I e J, né? Ele usa o K em um e o J no outro. Desculpa, ele usa o K na coluna do Y e o K na linha do Z. Então é a mesma coisa que a gente já fez. A gente primeiro multiplica aqui por 32, que é o tamanho da linha do Z. Aí depois a gente faz o deslocamento dentro da linha. Depois a gente multiplica por 8, que é o tamanho do Double. Depois a gente soma onde o Z está guardado, que o endereço dele está em A2, com o resultado que a gente calculou aqui que estava em T0, guarda em T0. Aí a gente faz um Load do Double para dentro do coprocessador, dentro do F16. Então nesse momento, F4 tem o X, X e J. F16 tem o Z, K e J. E agora a gente precisa carregar o Y, né? Mesma história. Pega, multiplica por 32, depois soma o deslocamento dentro da coluna, depois multiplica por 8 para pegar o número em bytes, soma ao base, né? Que nesse caso o Y está guardado em A1, então soma esse número de bytes que a gente acabou de calcular para dentro do A1 e carrega para dentro do coprocessador, para dentro do F18. Então nesse ponto, X em F4, Z em F16 e Y em F18. E aí agora a gente faz a conta. O que conta que a gente vai fazer? Y vezes Z mais X. E a gente vai guardar isso no mesmo lugar, né? No próprio X. A gente está usando um registrador temporário aqui. Aqui eu tinha colocado o T0, mas na verdade o que a gente está usando é o F4, né? Que a gente carregou aqui. Então só para não ter confusão, deixa eu apagar esse cara aqui e colocar um F4 só para não ter confusão. F4. Uma outra coisa que eu fiz aqui e que não está muito certo, eu tinha colocado como T0, né? A gente não pode guardar um ponto flutante dentro de um registrador comum. Primeiro porque não cabe, né? Nesse caso é um double, 64, não caberia. Mas também porque a gente não consegue fazer as operações direto nele, né? Então a gente até pode armazenar ele lá temporariamente, mas a gente não consegue fazer as operações de ponto flutante nele diretamente, né? Então aqui eu tinha colocado T0, mas na verdade o ideal seria ter colocado algum dos Fs, né? Como eu coloquei agora, porque é nele que a gente consegue fazer a operação. A gente não consegue fazer a operação fora desses ordenadores específicos, né? Então outro comentário histórico, por que a gente não pode usar os mesmos registradores? Eu acho que eu comentei um pouquinho, mas é tudo uma questão histórica. Na época que o MIPS foi desenvolvido, não existia uma tecnologia suficientemente avançada para colocar todo o mecanismo de pontos flutuantes dentro do mesmo processador, né? Era um processador à parte, que era chamado de coprocessador. Não era só o MIPS que era assim, a arquitetura Intel também era assim. Então tinha o coprocessador 8887, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre as instruções dele, que também era um coprocessador. Você tinha na sua placa-mãe dois soquetes que você espetava. Um que era o seu processador, que sei lá, era o seu 386 e tal, e o outro que era o coprocessador. Em particular, tinha gente que trabalhava sem o coprocessador. Como é que as coisas eram resolvidas sem o coprocessador? Fazia tudo por software, né? Então as contas de ponto flutuante eram feitas todas por software. Até hoje tem vários microcontroladores que não tem unidade de ponto flutuante. Toda vez que você vai lá e escreve um código para eles, o seu compilador está inserindo o código ali para fazer na mão, né? Essas contas. Bom, voltando. Carreguei X, carreguei Y, carreguei Z. Agora faço a conta. Multiplico F18 por F16, que é basicamente Y vezes Z. Coloco o resultado no próprio F16, que está armazenando o Z, né? E depois eu somo o F4, que está armazenando o X, com o F16 e coloco o resultado no próprio F4. Somo 1 no K. Então eu cheguei no final do loop interno, né? Então eu somo 1 no K, porque eu cheguei no final do loop interno. Tem um branch. Se ele já chegou em 32, acabou, né? Aí eu tenho que ir embora. Agora se ele não chegou em 32, eu rodo mais um loop interno. Então eu volto aqui, somo 1, né? E vou rodando o terceiro loop, o loop interno, o loop mais interno, até ele chega em 32. Chega em 32, acabou. Aí eu tenho que armazenar de volta o X, porque olha só, o X que a gente está trabalhando é o IJ. No loop, no segundo loop aqui, eu vou mexer no valor de J, né? Então eu preciso guardar o X que eu tinha colocado dentro do restaurador só para fazer as coisas ficarem mais rápidas. Então dou um Store Double, de novo. Store Double é uma pseudo-destrução que vai fazer em dois passos, né? Duas transferências de palavras de 32 bits. Do F4 para a posição T2, que era a posição original, onde estava o elemento, né? Do X que a gente calculou ali em cima. Somo 1 no J e aí de novo, depois que eu somei 1 no J, eu tenho o branch do laço 2, né? Ele já acabou. Ele continua reto. Se ele não acabou, ele volta para o laço 2, recalcula, recarrega o X, recarrega o Z, recarrega o Y, fica girando aqui, né? Não, se ele já acabou, soma 1 no I e aí eu tenho o branch do laço mais externo. E verifica novamente se já acabou ou não, se não acabou, se acabou ele passa reto, né? E acabou, já multiplicou, o resultado está tudo certo, se não ele volta aqui para cima e refaz todo esse passo a passo, tá? Então com isso a gente viu um exemplo bem mais elaborado, que é um exemplo de multiplicação de matrizes, para Double usando algumas instruções, algumas pseudo instruções, né? Para carregar o Double, que são duas palavras, do coprocessador. Ok? Bom, a gente falou de aritmética mais precisa e tal, né? Em aplicações científicas isso é mais importante ainda, né? Então o padrão I3S754, que é quem define essas especificações de ponto flutuante, que a maior parte das arquiteturas hoje em dia seguem, ele define que quando a gente estiver fazendo as manipulações, por exemplo, quando a gente estiver fazendo uma soma e a gente tiver que deslocar o menor elemento ou uma aplicação, né? Para poder fazer a conta, a gente vai ter alguns bits extras para cuidar do arredondamento, quando a gente tiver depois que cortar o número e saber como isso deve ser feito. Então tem, podem ter até três bits extras de precisão, né? O guard, o round e o stick. O guard é simplesmente um bit adicional para a gente ter um bit a mais de precisão. O round é um cara que a gente vai usar para fazer o arredondamento. Se ele for 1, a gente arredonda para cima, se ele for 0, a gente arredonda para baixo. E também tem um outro modo, né? Que é o seu terceiro bit, que é o stick. Não é só mais um bit na lista, mas é se existe algum bit depois, né? Lá para frente, que é diferente de 0. Então imagina que eu estou querendo somar 25,01 com 25,01... Vamos parar, né? 25,01 com 25,01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, um monte 0, 1 lá no final. A gente poderia, eventualmente, achar que na hora que arredondar esses dois caras são iguais, né? Mas não, né? O bit stick, ele serve para indicar, olha, existiu um 1 em algum momento lá para frente. Então se você estiver olhando esses números, esse número aqui é um pouquinho maior, né? Então ele serve para fazer arredondamento também, uma conversão de arredondamento. A gente vai ter um... No segundo projeto, a gente vai trabalhar um pouquinho com pontos flutuantes e isso vai ficar um pouquinho mais importante quando a gente lançar o enunciado. Talvez isso fique mais claro para vocês, tá? Bom, apesar disso ser o padrão da I3E, né? Nem todas as unidades de ponto flutuante que tem por aí seguem exatamente esse padrão e seguem todos os modos que esse padrão oferece. A maior parte dos modos de programação usa o padrão e pronto, né? Não tem muita diferença. Mas isso não garante que você pegue a mesma linguagem de programação e rode em computadores diferentes e o resultado seja um pouco diferente, né? Por exemplo, a arquitetura Intel, quando ela está fazendo cálculos de ponto flutuante, internamente, né? Não o resultado que a gente tem como resposta, mas internamente, ela usa 80 bits em vez de 64 para fazer arredondamento e tudo mais, né? Então aí existe uma diferença entre o design e o hardware. E de novo, há um trade-off entre a complexidade de hardware, desempenho e os requerimentos de marketing e tudo mais, né? Então é uma decisão muito mais que a parte de necessidade, né? Efetivamente, mas no final das contas é uma trade-off que os fabricantes fazem entre custo, complexidade e como que ele vai conseguir vender aquilo, né? É um computador que é feito para aplicações científicas? É um computador que é feito para controlar o ar-condicionado da sua casa? Então as necessidades são um pouco diferentes. Legal? Então esse vídeo a gente para por aqui, no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre outras arquiteturas e concluir esse capítulo finalmente. Até lá!